Um tirano é um governante injusto e cruel, já um santo serve ao sagrado e Kuma é os dois. Mas não se engane, um desses títulos veio de acusações falsas, afinal, nós sabemos a verdade. Guardado em nossos corações, a história de um homem que nasceu escravo e viveu o sofrimento do mundo todo por toda a sua vida. E em seu último ato, sua vida em troca da cura do seu maior tesouro, sua filha. Essa é a jornada de Kuma, o tirano, o homem santo que só queria achar a paz em um mundo melhor. E pra isso, se tornou literalmente um pacifista. Quer saber tudo sobre os segredos da história mais tocante do mundo de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou trifusar aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Também, né? Dá pra ver daqui aí, depois de ler o melhor capítulo da história do Ofício. Brincadeiras à parte, na minha humilde opinião, é o melhor capítulo da história do Kuma. Porque é um capítulo muito rico em detalhes, em respostas. Sem dúvidas, o Oda tava inspirado aqui pra fazer essa história, esse desfixi. Estamos chegando nos finalmentes, né? Mas tem muita resposta. Quem era Kone, como nasceu o tirano, como o Boney foi curada, como surgiu o projeto pacifista, como o Saturno se conecta a tudo isso. Sério, esse vídeo tá completasso, assiste até o final porque vai explodir a sua mente. Só que antes, né? Como você é camarada, amigo, pior geração, eu sei que você tá na dúvida sobre qual é o melhor investimento aí pra essa Black Friday. E eu tenho a resposta pra você. É sem dúvidas em você mesmo. Se você tá esperando uma oportunidade perfeita pra mergulhar na área de tecnologia, chegou a hora, meu amigo, porque a maior escola online de tecnologia do Brasil preparou o maior desconto da história pra você sair do zero e conquistar a tão sonhada vaga. A Alura disponibilizou 30% de desconto e são mais de 1.400 cursos em uma única matrícula. Isso mesmo, você tem acesso a todos os conteúdos da plataforma da Alura pra mergulhar de cabeça na tecnologia de várias formas possíveis e o tempo todo. Não há pré-requisito pra se matricular na Alura e aqui você vai achar o que há de melhor no mundo tech. Além de ter acesso à comunidade exclusiva, no Discord a gente tem mais de 100 mil pessoas e apoio do time de instrutores nos grupos de estudos diários. É uma oferta única e por tempo limitadíssimo. Só é válido até sexta-feira, dia 24 do 11 de 2023. Então, meus amigos, aproveitem. Esse é o maior desconto do ano e o menor preço. É a oportunidade perfeita e única e essa é a área do futuro. E com o advento das inteligências artificiais, você não vai só desvendar mais desse mundo como vai poder usar a Alura, a nova inteligência artificial da própria Alura, que te ajuda nos seus estudos diários. Então, se não quer ficar pra trás e dar uma guinada aí nos seus conhecimentos, quem sabe na sua vida, conheça a Alura e já entre com o pé direito com esse super desconto de 30%. Lembrem, o tempo é limitado, então corre. Os links estão todos aqui na descrição. Recadinho dado, meus amigos. Agora vamos falar tudo sobre One Piece 1099. Bom, nossa história começa no reino Sorbet. O rei Bekori ouviu notícias sobre o que o rei do reino de Goa fez quando incendiou o terminal cinza para eliminar o que eles consideravam o lixo e agora Bekori retornou e está fazendo a mesma coisa no reino Sorbet, enterrando aldeias e atirando em pessoas que protestam contra isso. Kuma, não suportando mais, entrou em um estado de fúria. Avançou, destruiu o palácio e derrotou o rei Bekori. E este evento foi mais tarde conhecido como a Revolução de um Homem Só de Sorbet. E é então que uma trama começa a ligar pontos que se conectariam ao fim de Kuma. Sua revolução em Sorbet acabou chamando uma atenção indesejada em Mary Joyce, a de São Saturno, que ouviu a notícia de que há um novo rei no reino Sorbet. Kuma acabava de entrar no radar desse Gorosei. De volta a Sorbet, Kuma não pode recusar a exigência do povo. Então ele se tornou o rei do reino Sorbet. No entanto, ele ainda vivia na igreja e quem realmente governava o reino Sorbet era o rei Budog, que era um rei de duas gerações atrás. Budog era um rei até que honesto. Sob seu comando, Sorbet ainda era um país pobre, mas as pessoas pelo menos tinham esperanças. E esse sentimento volta à tona quando Kuma promete ficar nas sombras como um verdadeiro protetor do reino. E enquanto discutiam, uma jovem corria pela igreja se fortalecendo para viver a promessa do seu pai de que quando ela fizesse 10 anos, ela iria para o mar. E uma das cenas mais engraçadas, temos a surpresa de todos ali ao presenciar que a jovem era a própria Bonnie. Ela comeu a Toshi Toshinomi por acidente e se transformou em sua forma adulta. A mesma forma que ela utiliza no presente, todos ficam chocados ao pensar que quem estava ali era a própria Jini. Aí você se pergunta como a Bonnie comeu um fruto trancado dentro de uma igreja. Bom galera, as frutas renascem em locais aleatórios, podem ter levado comida para ela, um cesto que tinha uma fruta ali perdida. São diversas explicações. Oda não quis adentrar nisso apenas porque não tem qualquer relevância para a trama. Apenas que ela tem esse fruto e que foi consumido para ele para mostrar como o mundo realmente é mais aleatório do que imaginamos. E olha só, essa cena aqui me pegou. A cena da Bonnie treinando o uso do seu fruto, fazendo um baita de um esforço para mudar a sua idade. Galera, isso aqui é um chamado de retorno ao Luffy treinando com a Gomu Gomunomi quando era criança. É uma cena bobinha, mas eu achei maravilhosa. Pelo retorno. E claro, isso ganha tons mais belos quando se conecta com a ideia que eu simplesmente amo da Bonnie entrar por bando do Luffy. Ela é parecida com ele em diversos aspectos. Eles são comilões. Eles comeram frutos, por engano. Eles se conectam a Nika e Joy Boy. Suas casas até foram queimadas por nobres. É muito legal isso, né? E nesse momento, também temos uma revelação muito boa. O Rei Budog foi visitar a igreja com a sua mãe, a Rainha Coney. Bonnie tentando praticar suas transformações de idade enquanto olhava pra Coney, conseguiu assumir uma forma bem mais velha e se tornou muito parecida com a Rainha Coney. E temos essa cena maravilhosa do Kuma pegando a Rainha no colo, achando que ela é sua filha. Esse capítulo, ele é tão rico, né? Ele responde diversas perguntas que tínhamos. Como Bonnie se parecia com a Coney. E eu achei maravilhoso que a Rainha Coney não tem qualquer relação de sangue com a Bonnie. Temos, enfim, a explicação de quem era essa figura que a Bonnie se transforma lá na Reverie. Como o Kuma era conhecido como o Rei do Reino Sorbet, vocês devem se lembrar. Antes, imaginávamos que a Rainha Coney era sua esposa. E percebam como Oda, ele é muito bom na arte do engodo, de quebrar a expectativa. Kuma era um Rei aos olhos do povo, mas era Budog e Coney que governavam pra ele. Porém, Rei Budog trouxe más notícias para o protetor. O antigo Rei Bekori escapou mais uma vez e agora tinha o governo mundial do seu lado. Foi divulgada a notícia de que o Kuma havia deposto pelo poder e ele agora era um governante maligno do Reino Sorbet. E assim, os fuzileiros navais acabaram emprestando todas as suas forças a Bekori pra retomar o Reino Sorbet. Vale o destaque aqui da fala sobre Bekori mais uma vez usando truques sujos do exterior. Isso é uma referência direta à Arabasta. Lembram? Uma seca se espalhou por todo o Reino devido aos esquemas da Baroque Works. E os cidadãos de Arabasta começaram a acreditar que o Cobra havia acumulado todo aquele pó de chuva. E foi isso que acabou gerando a guerra civil na ilha quando o Kozá prometeu retirar a chuva à força do Cobra. Outra coisa, Bekori parece o São Charles. Ele se recusa a morrer. Eles não aprendem nada depois dessas lições. Sem reflexões morais, sem meia-culpa, nada. É algo enraizado aí nessas figuras. E o Kuma decidiu cuidar do Bekori pra sempre. Mas ele não poderá permanecer no Reino Sorbet depois disso. Kuma então confia Sorbet ao Rei Budog. E ele vai levar a Bonnie pra morar com ele lá no cacelo. E garantir que a Bonnie nunca toque na luz natural. Kuma então saiu pra ver Bekori face to face. Cara, cara, Bekori estava em companhia de uma frota marítima no meio do mar. E então descobrimos a origem da alcunha, o tirano de Kuma. Ela só foi imputada nele pelas mentiras contadas por Bekori. Só que isso acabou sendo reforçado pelos marinheiros após o Kuma afundar todos os navios da frota sozinho. E após esse incidente, Kuma fugiu para o mar e tornou-se um pirata. Ele tinha diversos apelidos malignos e uma recompensa muito alta foi colocada em sua cabeça devido a sua força. Enquanto isso, a Bonnie vivia sob os cuidados da Rainha Connie lá no castelo de Sorbet. E ela acaba fazendo uma promessa pra si mesmo. Quando completar 10 anos, vai se tornar uma pirata assim como o seu pai. Vamos lá, galera! Sabemos que nível de força o Yonkou é subjetivo, mas o Kuma devastar uma frota da marinha em um barquinho sem qualquer esforço. São feitos aí de nível Mihawk, até mesmo do Kaido. Lembram que ele fugia aí da marinha? Bom, seu sangue bucaneiro ligado a sua fruta torna-o sem dúvidas uma das maiores forças desse mundo. Eu tenho certeza que o Kuma tem potencial pra lutar contra qualquer Yonkou ou mesmo almirante. Facilmente eu colocaria ele no nível dessas figuras. Já a Bonnie, pra ser honesto, quanto mais aprendemos sobre a Bonnie, mais eu quero ela com o Luffy, porque ela é realmente incrível. Bonnie tem 320 milhões de recompensa e é uma garota de só 12 anos e um corpo de 24, sozinha no Novo Mundo, com diversos truques na manga. Após isso, temos também uma grata surpresa, mais uma resposta que todos queríamos. Porque o Kuma mandou os chapéus de palha pra cada uma das ilhas icônicas durante o timeskip. E a resposta pra isso é que o Kuma viajou pelo mundo sempre em busca de uma cura para a doença da sua filha. Ele visitou todas as ilhas pra onde enviou a tripulação dos chapéus de palha durante o incidente de Shaboud. Ele conversou com pessoas do reino Gran Torino, com cientistas de Uetheria, com Heracles no arquipélago de Boi, até o Abdullah e Jit. Caçadores de recompensa que vimos lá em Dressrosa aparecer e tentaram obter a recompensa do Kuma. Mas o Kuma os derrotou facilmente. E após rodar o mundo atrás de uma cura e falhando, finalmente Kuma se reúne com seu parceiro Dragon no navio Windgrama, no meio do mar. E uma pausa aqui. O Oda meteu o navio do Dragon todo preto, claramente pra fazer você pensar aí no homem marcado pelas queimaduras que é dito viajar em um navio totalmente negro. Dragon é essa figura? Não faz muito sentido, considerando que o Dragon tem suas próprias agendas revolucionárias ao invés de ficar navegando por aí. Sua base hoje está no lado do paraíso, no reino do Ivankov. Então não galera, não pode ser o Dragon o homem marcado pelas chamas, porque ele está no novo mundo. É lá que o Kid estava procurando, não é? Então eu acho que esse navio todo preto aqui é a mesma coisa da primeira aparição da Rainha Cone. Lembra? Você achava que era a esposa do Kuma? Não, aqui é apenas uma isca pra você pensar o que o Oda quer que você pense. Bom, vemos então todos os atuais comandantes revolucionários que estavam no navio do Dragon. E Belo Bet pede pra ocupar o cargo da Dini, o Kuma aceita. O Kuma fica sabendo que Vankov e Izuma foram capturados e enviados pra prisão de Impeldau. Dragon então revela a Kuma sobre Vegapunk. Ele disse que nunca recomendou o Dr. Vegapunk ao Kuma, porque era impossível conhecer o doutor enquanto ele estava lá em Punk Hazard. Porém, um incidente acabou de acontecer em Punk Hazard e Vegapunk teve que mudar o seu laboratório para outro lugar. Esse incidente, claro, é aquela explosão criminosa causada por Cesar Clau. E a defesa do novo laboratório ainda é fraca, então é pra lá que o Kuma deve ir. Kuma agradece e diz que se conseguir curar Boren, ele gostaria de lutar ao lado do Dragon novamente. E o Dragon responde algo que é um flerte direto aí a qual é a sua Kumonomi. Dragon diz, apenas deixe os ventos do destino seguir o seu curso. Isso claramente uma provocação ao seu poder e um lembrete de que um sopro de vento, incrivelmente fortuito, salvou o povo do Reino de Goa e os chapéus de palha lá em Logital. E em ambos os casos era Dragon montando esses ventos do destino. Uma dica sem dúvidas de sua Kumonomi. Só falta ele ter um golpe chamado Wind of Changes, uma homenagem à música dos Scorpions. Na verdade, eu aposto que ele vai ter esse golpe aí, os ventos da mudança. E se alguém ainda duvida da fruta do vento nas mãos do Drago, é melhor repensar um pouquinho mais depois dessa fala aí. Mas voltando pra Boren, ela está aprendendo a lutar. E já pode até derrotar um adulto em combate corpo a corpo, mesmo utilizando a sua forma infantil. O Kuma chega ao Reino Sorbet e então se encontra com sua filha e juntos eles partem em direção à Ilha de Egghead. Que ainda era uma ilha de inverno. E lá eles conhecem o Dr. Vegapunk, cuja cabeçona ainda era grande. Aqui parece que ele não dividiu a sua mente com seus satélites ainda, porque ele se encanta com a Boney, mas ainda chama de atrevida. A Boney acaba brincando com o Sentomar, enquanto Kuma e Vegapunk conversam coisas importantes. O Dr. revela a Kuma que sim, era possível curar a doença do Boney. Ele poderia utilizar uma nova tecnologia que ainda não foi liberada no campo médico para o mundo em si. Mas o custo disso era muito alto. Os gastos seriam equivalentes a criar um ciborgue. E o Vegapunk testou então o sangue do Kuma e acaba ficando chocado ao descobrir que o Kuma, ele era um Bucaneiro. Ele temia pela segurança do Kuma, afinal, ele trabalhava para o governo mundial. Porém, o Kuma, ele diz que confia no Dragon e pergunta a Vegapunk como o seu sangue Bucaneiro poderia ser diferente do sangue humano. Mas Vegapunk mantém o mistério. Disse que não havia amostras o suficiente para esta explicação. O Dr. Vegapunk oferece a Kuma então uma proposta. Que ele se torne a base de experimentos do exército de clone que ele está planejando criar. E com isso, os custos para a cura da Boney cairiam para praticamente zero. O Kuma aceita qualquer condição que seja para salvar a Boney. Mas ele quer saber o que esses clones vão fazer. E o Vegapunk explica que eles vão se tornar marieiros. Ele vai fazê-los atirar raios laser para derrotar os piratas malvados. E ter corpos poderosos para servirem de escudo para salvar as pessoas inocentes. E uma pequena pausa aqui. Finalmente entramos no campo de como a Boney foi curada. Eu citei algumas dúvidas nos vídeos anteriores do Vegapunk salvando a Boney. Principalmente que o Vegapunk não cobraria algo para salvar uma garota. Mas o Oda acaba de explicar aqui o porquê a cura não é de graça. Porque ela tem um alto custo tecnológico que é bancado pelo governo mundial. O Vegapunk ele não faz por ganância nem nada. No início de Egghead mesmo aprendemos que ele não tem financiamento para fazer as suas máquinas incríveis. De comida ou mesmo ar condicionado de ilhas. Então agora temos uma pequena luz aqui. Não é que o Vegapunk não seja totalmente bom. Ele certamente é a figura mais moralmente cinzenta que aparece. Mas tudo que ele faz é sempre pensando em um futuro melhor. Se lembrem que ele ganhou um prêmio por inventar um tanque que disparava flores. Então ele está disposto a fazer sacrifícios em nome da ciência. Vegapunk trabalha para o governo mundial não porque ele goste. Sim porque eles financiam todas as suas pesquisas caras. Que lembrem o Drago não poderia oferecer a ele quando eles se encontraram em Ohara. Além disso todos os seus satélites também representam aspectos da sua própria personalidade. E isso acaba incluindo aspectos do mal, violência e a própria ganância. Só que em Mary Joyce alguém mais malvado do que isso acompanhava Kuma há muito tempo em seus movimentos. E podemos ver São Saturno que está escutando toda a conversa de Kuma e Vegapunk. Ele diz que Vegapunk não tem ideia de como aproveitar essa chance em sua totalidade. Afinal soldados são armas. E seu valor é definido por quantos ela pode matar. E por conta disso Saturno tem uma outra ideia na mente. Eu sempre presumi que os Gorosei tomavam decisões em conjunto. Como uma espécie de conselho. Mas com base em todas as cenas que vimos até agora. É muito interessante e legal ver o Saturno. O deus da ciência. Ser bem dependente em tudo e qualquer coisa relacionada a ciência. E isso me faz pensar até que ponto é profunda a influência dos outros Goroseis. Em outros aspectos do mundo. De volta aí a Jagged Red. Kuma e Vegapunk ainda estão conversando. E o Kuma então aceita. Ele diz que viraria até mesmo um demônio para conseguir salvar a sua filha de sua doença. Mas se seus clones podem salvar vidas de outras pessoas também. Talvez seja esse o propósito pelo qual ele realmente nasceu. E Vegapunk chama ele de santo. A qual Kuma recusa esse título. Ele diz que é apenas um pacifista. Vegapunk gostou tanto dessa palavra. Que decidiu que é assim que vai se chamar o projeto dos guerreiros do futuro que eles vão criar. E assim começa o projeto pacifista. Que capítulo insano galera. Absurdo. Sem dúvidas. O melhor até agora de Kuma. É muito rico. É variado. Com tantas nuances e detalhes. E uma das coisas que eu mais gostei aqui. É como onde ele coloca os balões de fala. Mas as cenas ao fundo mostram outras coisas. Como a Bonnie brincando e se divertindo. Eu achei isso aqui muito legal. Porque criou um contraste inexplicável. Agora vem a parte difícil. Porque a partir daqui sabemos o que ocorre com o Kuma. Não acho que ele se transformar em um ciborgue completo. Fosse algo que o Dr. Vegapunk tinha em mente. Ele acabou sendo forçado a fazer isso pelo Saturno. Vegapunk queria criar os ciborgues. Apenas para defender a paz. Promover toda essa progressão humana. Solucionando a acessibilidade e a paz. Mas o capítulo 1094 já mostra ali uma conversa entre Vegapunk e Saturno. Onde o Saturno acaba ordenando que o Kuma se torne uma máquina completa. E notem como a Bonnie parece estar muito mais feliz agora nos tempos atuais. Como o Luffy até havia notado. Depois que ela viu as memórias do seu pai. Ela pode ter visto porque o Kuma se tornou um pacifista em primeiro lugar. Por conta da sua doença. E porque ela desistiu de matar Vegapunk logo após isso. As lágrimas e a reação da Bonnie e as memórias implicam que é assim que ela descobriu como ela foi curada. Que ela estava fadada a morrer. E a tragédia do sacrifício de Kuma. Já Saturno ele realmente se ofendeu com aquele garotinho bucaneiro em God Valley. Que ousou criticá-lo. E fez questão de arruinar toda a sua vida do início ao fim. Eu espero que o ciborgue Kuma no tempo presente. Que tomou os danos do Akaido lá no topo da Red Line e diversos outros. Ele chega em Egghead e descarrega tudo isso em uma pata de dor do próprio Saturno. Vou ser sincero. Eu sempre pensei que o nome pacifista fosse um nome irônico dado pelo próprio governo mundial. Mas na verdade ele foi baseado na alma mais pacífica da história do mundo de One Piece. Pena que Kuma não consegue descansar. Já que a sua imagem foi usada para oprimir a todos. Aos olhos do mundo ele é conhecido como o tirano. Mas a verdade ainda vai vir à tona. Suas memórias podem quem sabe ser compartilhadas com o mundo para mostrar onde vivem os verdadeiros tiranos. Com o destino a favor do vento ele pode iniciar então a maior revolução de todas. Porque a paz não é um estado primitivo, paradisíaco. Nenhuma forma de convivência regulada pelo acordo. A paz é algo que não conhecemos. Que apenas buscamos e imaginamos. A paz é um ideal. E curiosamente não se pode separar paz de liberdade. Porque ninguém consegue estar em paz a menos que tenha sua liberdade. Esse capítulo é maravilhoso. Ele é perfeito. Ele tem muita resposta. Ele tem muita conexão. Ele entrega tudo o que a gente queria sobre a história de Kuma. Que acaba de se tornar uma das figuras mais icônicas. Toda a sua jornada. E sim eu desejo que ele tenha um final bom. Um final feliz. E que ele possa ver o sol nascer no horizonte com sua filha. Sabemos que é um pouquinho difícil. Mas quem sabe existe um momento final de Kuma. Pelo menos tirando toda a tirania que ele carrega nas costas aos olhos do mundo. E jogando em direção a Saturno. Tem muita coisa para a gente comentar. Depois eu vou fazer mais alguns vídeos aí destrinchando tudo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Tem alguma teoria? Gostou desse capítulo? Faz seu review. Deixe sua teoria aqui nos comentários. E se curtiu esse vídeo deixa um like também. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.